É pra começar a aparecer a luzinha. Ó. O cinema nasceu em Paris, com o registro do trem chegando à estação, feito pelos irmãos Lumiere no ano de 1895. A fotografia ganha movimento com a invenção do cinematógrafo, e o mundo ganha mais uma indústria, que viria a se transformar na bilionária sétima arte. Quando o cinema chegou ao Rio de Janeiro em 1898, três anos depois de sua estreia em Paris, o Brasil tentava se equilibrar sob sua nova estrutura política e social. Republicano e não mais escavocata, nosso país concentrava riquezas e distribuía miséria. Foi nesse cenário que a recém-criada indústria do entretenimento se desenvolveu por aqui, e rapidamente se firmou como um negócio de grande potencial. Na Amazônia, a sétima arte chegou na década de 1920, através das lentes do cineasta português Silvino Santos, que fez os primeiros registros da região. O cineasta da floresta, como Silvino ficou conhecido, fez também os primeiros filmes institucionais para os empresários da época, mais conhecidos como Coronéis. Nesse período, a indústria cinematográfica ganha voz e espaço na rotina e até mesmo nas escolhas das pessoas pelo mundo, ditando moda e ideologias. Esse poder de interferir nas escolhas e, principalmente, no jeito de pensar e agir, fez o presidente Getúlio Vargas criar o Instituto Nacional do Cinema Educativo, inaugurando as primeiras políticas oficiais para o setor cultural do país. É, dessa época, também, a chamada Lei das Cotas, que estabelecia a obrigatoriedade da exibição de um filme nacional para cada filme estrangeiro nas salas de cinemas brasileiros. Posteriormente, é criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, para controlar as produções comerciais e produzir os filmes oficiais. Inspirado pela Lei das Cotas, o capital privado ensaia a construção dos primeiros estúdios nacionais, a Atlântida e Veracruz. Entre as décadas de 1940 e 1950. Olha meu jipe, seu guarda! Olha para meu jipe! Não tome no ponto, seu guarda! Apita! No entanto, as primeiras tentativas de criar a indústria nacional do cinema resultaram em fracasso, frente aos sistemas de distribuição dos títulos estrangeiros, mais agressivos e eficientes, e a falta de meios que protegessem a produção nacional. Em 1964, o país é tomado de assalto pelos militares, que dois anos depois iriam criar o Instituto Nacional do Cinema e, em 1966, a Embrafil. Ações que revelam a importância dada pelos militares ao cinema enquanto arma de propaganda e domínio da opinião pública. Conseguimos! Sequestramos o embaixador do Estado-Límpico. Sobrevoamos a cidade de Macapá, capital do território do Amapá, que faz parte da Rota do Correio Aéreo Nacional. Macapá é um dos poços na Rota do Tocantins, linha aérea que se estende do Rio de Janeiro até os longínquos sertões de Goiás. Olha, na verdade, nós éramos muito jovens e a gente tinha muita sede de conhecimento. Era impressionante. Aqui não tinha movimento cultural, teve na década de 50, 60 aqui. Depois não teve mais nada. Então, na década de 70, a gente não queria. queria ler, não tinha livraria. Então, aí a gente tinha amigos que viajavam, traziam o livro. Então, aquele livro passava para todo mundo, né? Então, assim a mesma coisa se deu com o cinema. A gente queria assistir bons filmes e não tínhamos como assistir. Tinham cinemas? Tinham, tinham vários cinemas. Teve Tinham Cine João XXIII, Tinham Cine Macapá, Tinham Cine... Na frente... Eu interato, né? Na frente do... Do Hotel Santo Antônio. Então... Lá que nós passávamos os filmes e a minha participação nessa história era colocar os cartazes. Quando eu não tinha cartaz, eu inventar um desenho e colocar chamando a atenção lá no Gato Azul, lá no Banco do Brasil, lá próximo, nos lugares onde tinha mais pessoas, né? E eu ia de bicicleta fazer esse serviço. E foi um período, assim, muito rico na nossa vida. Os primeiros cineclubes, eles surgem na década de 20 do século XX, né? Na França, já que a França inventou a fotografia, depois inventou o cinema. Os cineclubes consequentemente surgem na França. As primeiras notícias de algo semelhante ao que a gente chama hoje de cineclube. E no Brasil, ele... chega na expansão que houve no mundo todo depois da Segunda Guerra, né? 47, 50, começa a surgir o movimento cineclubista mais internacionalizado fora da França. E o Brasil está nessa fase aí. E aqui em Macapá? Aqui no Amapá? No Amapá, quem começa a exibição aqui no estado de cinema é a igreja, né? A igreja começa a trabalhar com cinema aqui pra finalidades de catequese mesmo, né? Então, os primeiros cinemas do estado, eles foram conduzidos pela igreja. Depois vem o próprio estado, com salas públicas, né? O Janari Mônios trouxe muita coisa nesse sentido, assim. Mas também com uma finalidade militaresca, assim, de educação moral e cívica e tal, né? Ei, anos 80 Charrete que perdeu o condutor Ei, anos 80 Melancolia e promessa de amor Melancolia e promessa de amor José Sarney assume a vice-presidência da República e passa a ser automaticamente o presidente interino do Brasil. Os anos de 1980 descortinaram um país em crise que a mídia oficial vendia como um paraíso de prosperidade, mostrando de fato a fragilidade do sistema montado para custear o cinema brasileiro. Não havia uma política de mercado, havia uma política de produção, independente de uma política de mercado. Com a renúncia fiscal para a realização de projetos culturais, imposta pela Lei Sarney, em 1986, a Embrafilme começa a ter concorrência nas outras expressões artísticas por patrocínio nas suas produções. Defensor da Política do Livre Mercado Quando chega à presidência, Fernando Collor de Mello detona o sistema de produção custeada pelo Estado, extinguindo as leis de incentivo, a Embrafilme e a Condicinho, além de revogar a legislação sobre cinema. O Ministério da Cultura é rebaixado à condição de secretaria. A média da produção de filmes brasileiros despincou de 80 por ano entre 1970 e 1980 para uma em 1990. Cheguei aqui assim, de cara eu percebi que aqui era totalmente diferente a realidade. Aqui não se falava em produção autoral. Na época, estava sendo criado o primeiro curso de comunicação. E isso foi em 2001, aí rolou em 2002, 2003. Quando foi em 2004, meados de 2004, um amigo meu de Belém me ligou, o Afonso Galindo me disse, a Luciana e o Januário, o Januário Guedes. E aí me ligou, olha, vai rolar o DOC TV, o primeiro DOC TV, que é o projeto do Ministério da Cultura, da SAVE, ou seja, com algumas... E outra coisa, era um projeto da ABD Nacional. Era um projeto que foi construído dentro da ABD Nacional, foi pensado, construído dentro da ABD Nacional, do Congresso Brasileiro de Cinema, no qual teve amigos lá dentro, militantes do audiovisual na região norte, no Brasil todo. E aí, começaram a falar, pô, vai rolar o DOC TV aí, mas o DOC TV só vai acontecer aí se tiver ABD. E aí, quando foi um dia, o Toninho Júnior, editor, junto com o... Alcolumbre, aquele professor... Alexandre. Alexandre Alcolumbre, entrou em contato comigo e me disse, olha, tá aqui uma galera do Ministério, papapá, a gente tem que fazer o DOC TV, mas pra rolar o DOC TV, nós vamos ter que fundar a ABD. Eu tava enlouquecida. E aí, a única coisa que eu falei foi o seguinte, segurem na mão de Deus, forte e vão. Vocês não podem deixar um projeto desse, sabe? É escorrer pelos dedos, fundem, não, não jeito, vocês tem que fundar a ABD, papapá. Isso foi em 2004. Segundo semestre de 2004. Aí, a oficina, papapá, falou as coisas... O DOC TV foi aberto o edital, o DOC TV aconteceu. E aí, quando foi a partir de agosto de 2005, eu comecei a fazer a produção do primeiro festival de cinema e vídeo do meio do mundo. Paralelo a isso, e tinha uma galera que tinha feito uns filmes aqui, que era o Alexandre Brito, eu não me lembro, é Cassandra, Augusto Pessoa, famoso Tuto, conhecido como Tuto, outras pessoas, o Joca, o Leandro, o professor Leandro, que na época tava aqui. Eu sei que tinha uma galera que tinha feito algumas coisas, meio que... total, meio não, totalmente independente. E aí, tava acontecendo aqui um movimento, que era o movimento do Urucum. O Urucum era um coletivo que começou a estimular as pessoas a produzirem. e eles que pegavam e iam pra rua e produziam algumas coisas, e aí eu comecei a ter acesso a esse material. e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 O Festival Imagem e Movimento Começa em 2004 A partir de um encontro casual Entre algumas pessoas Que faziam parte do movimento estudantil Na Unifato No caso, o Diretório Central dos Estudantes A chapa que coordenava A coordenação desse DCE Algumas pessoas de fora da universidade Mas que eram muito próximas A movimentos sociais Especificamente ao movimento cultural Na época estavam querendo montar Uma série de atividades culturais E que o audiovisual No caso o cinema Era uma das iniciativas Que eles queriam atuar Dentro desse segmento Pouco depois eu já conheci o Urucum O Te Conto no Urucum Que era um grupo de artistas visuais Contemporâneos Que trabalhavam várias linguagens Depois teve o projeto Te Conto no Urucum Que era uma reunião De um monte de gente Ligada à arte e cultura Então aos poucos Eu fui me ambientando E eu lembro que o panorama era esse De muita gente querendo fazer Ações culturais Eventos culturais Teve o primeiro fórum de cultura Do Amapá Eu lembro que as reuniões Eram lá no Urucum Eu participei de algumas Mas eu lembro que o cenário era esse Tinha uma pulsão Que demonstrava Que as pessoas estavam muito afim De fazer as coisas Com ou sem apoio O importante era fazer Mas assim Em termos de políticas públicas De apoio sistemático A gente estava muito parecido Com o que é hoje Que tinha na época Que talvez tenha hoje também Era uma energia individual Que somava uma mais uma Mais uma pessoa E virava uma energia coletiva Eu era estudante de direito Lá na Unifap E foi criado um festival de cinema Estudantil E eu me interessei logo de cara Porque percebo No audiovisual Uma ferramenta muito grande De comunicação E acabei participando Assim Pendurando bandeira Divulgando Para que ocorresse O primeiro festival Mais movimento Em 2004 Em 2005 Já participei mais ativamente Da coordenação Desde a concepção Até a exibição E a finalização Música 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 O tempo que eu passei lá, pelo menos o tempo da minha facção, ele foi bem importante para mim ter que ter mais noção do que era o fazer cinema, ou pelo menos ter noção do que implica o ato de fazer cinema e que existem diversas opções diferentes nesse ato de fazer cinema. Isso depende, esse fazer cinema que tu fala é um cinema muito mais autoral, ele depende de uma política pública determinada, depende do que a gente precisa disso? Sim, na verdade eu hoje penso que tudo passa por aí, a gente pode e faz tranquilamente cinema como outras instituições culturais, independente de qualquer estímulo. O que prejudica a nossa política cultural é a demasiada ênfase dos investimentos em eventos. Historicamente, na uma parte, se você pegar todos os investimentos culturais que o Estado teve, desde 2007, quando a Fundação de Cultura do Estado virou Secretaria de Estado da Cultura, existe uma ênfase de investimentos em eventos. quando, penso eu, humildemente, que a nossa ênfase nesses investimentos deveria ser deslocada para as cadeias produtivas de cada segmento. O evento é bom porque você dá visibilidade, circula artistas, né, cria esse contato maravilhoso entre o artista e o público. Isso o evento cumpre muito bem. Mas se você não tem uma cadeia produtiva anterior, bem remunerada, bem estruturada, com profissionais com formação continuada, o evento em si, ele não resolve o problema. É possível fazer, mas quando se pensa isso como opção de vida, quando você pensa a arte, não só o cinema, mas qualquer expressão artística, como aquilo que você quer fazer para você viver, então eu acho que a gente precisa, sim, pensar em amadurecer, em ter políticas públicas que possam estar estimulando o trabalho que a gente faz. O trabalho que a gente faz no desenho, o tipo de expressão que a gente quer ter. Então passa também pelo estímulo e pela existência de políticas públicas que possam ser diversas e que possam acolher a diversidade também de olhares e de fazer isso que a gente tem. O basta de ver os nossos recursos, dos nossos políticos. Na época, o senador Sarney dá 2 milhões para a Tizuka e a Amazaki realizar a Amazônia Caruana e a deputada Dalva dá 300 mil reais apoiando a Tizuka. Sendo que nós não somos contra apoiar os realizadores nacionais a aterrissarem no mapa. Pelo contrário, a gente acha super importante, mas isso tem que ser compartilhado conosco. Nós precisamos, é um recurso nosso. E aí a gente escreve, a gente lança o Manifesto Pouco, meu primeiro é o primeiro, que corre o mundo. Conselho Nacional de Cinema assina, ABD Nacional assina, Conselho Nacional dos Cine Clubs, grandes realizadores no Brasil todo começam a assinar esse manifesto no qual a gente grita e fala que isso não pode acontecer, entendeu? É se nós, o nosso Estado, os nossos políticos investem, um recurso que poderia muito bem ser investido aqui conosco, investem, apoiam essas grandes produções, o Cinemão, né? E o Cinemão não deixa absolutamente nada aqui para nós. Pelo menos em nível federal. Eu acho que a gente tem mais possibilidades, inclusive possibilidades regionalizadas, de você estar propondo projetos, estar se adequando, porque tem uma limitação. A política pública, ela pode considerar a diversidade, a diversidade de olhares, a diversidade de fazeres, mas enquanto política, ela precisa te encaixar em alguma coisa. Por mais que valorize a diversidade, acaba encaixando ou encaixotando. E para alguns artistas, encaixotar é muito limitante, é muito cerceio um pouco a tua liberdade, mas eu acho que é uma questão de aprender, a gente vai aprendendo um pouco a lidar com o que a gente tem como possibilidades, adequar com o que a gente quer enquanto expressão. É, a gente, eu lembro que eu estava atuando como fotógrafo normalmente e recebo um telefonema da coordenadora de patrimônio, material e material da Secult da época, a Regina Canezinho, me convidando para assumir o museu da imagem e do som. Então, eu lembro que na conversa de telefone, eu falei, mas ser gerente do Museu da Imagem e do Som, Alexandre, eu aceito ser gerente do Museu da Imagem e do Som e tal. Aí eu assumi a coordenadoria, eu queria alguém com perfil para assumir o museu. Eu falei, mas tem museu? Ela falou, tem, tem o museu. A gente precisa de alguém com o teu perfil, assim, para dar a frente. Mas, olha, eu vou logo te falar, o museu, ele não tem o espaço físico próprio. Ela fez uma série de observações sobre o estado atual do museu, que era bem difícil, era um desafio. O museu estava lá em processo de implantação. E era tão difícil aceitar a proposta, né? Era tão difícil, tão difícil, que eu acabei aceitando pelo desafio que representava e por entender que era bem importante. E já tinha uma equipe, né, que fazia o festival. E como é o Museu da Imagem e do Som, ou seja, a matriz de trabalho, a audiovisual e a fotografia, né? E era a minha área de atuação. E a gente tinha uma equipe muito boa, já meio que organizada. A gente juntou as duas coisas, né? Então, eu fui para lá, obviamente, primeiro sozinho, conheci a equipe que estava. Aos poucos, a gente foi renovando essa equipe. E a partir de algumas ações que a gente propôs, a gente conseguiu trazer mais gente para o museu. Conseguiu criar coletivos a partir das políticas do museu. E a cena audiovisual no estado, ela floresceu com mais força. A gente teve a criação de um cineclube, que fazia anos que o estado não tinha de um cineclube. O clube de cinema, que até hoje existe, fez cinco anos, ano passado, é um cineclube que vem da união das pessoas em torno do Museu da Imagem e do Som. Enfim, a gente teve algumas iniciativas que se desdobraram em movimentos sociais de segmentos que até então não eram contemplados. Quer dizer, historicamente, na UAPA, você não tinha um grupo que atuava no quadrinhos, por exemplo. O estado em quadrinhos. Você não tinha um grupo organizado que atuava no fotoclubismo. Você não tinha um segmento de cineclube organizado. E a gente conseguiu ter algumas experiências nessas áreas, né? Que foram bem interessantes. E que cresceram rápido. E isso só foi possível pela nossa inserção no Museu da Imagem e do Som. Não tenho dúvida hoje de olhar para esse período assim e avaliar dessa forma. Que o fato de a gente estar no Museu da Imagem e do Som e trazer o acúmulo que o movimento social da cultura trouxe para a gente, nas edições do festival, do fim, isso deu uma maturidade para a gente, quando chegar lá, né? Quando a gente pudesse ter o poder de optar, de decidir, que a gente tomasse algumas decisões que contemplassem setores da cultura que até então não tinham fomento, não tinham estímulo do poder público. A nível de norte, nós garantimos também, a nível de setorial, mais de 8 milhões de reais para que os estados do norte lançassem as suas propostas de filmes para ter acesso ao fundo setorial. Isso é um grande avanço. Mas nós temos aqui também movimentos relacionados ao protagonismo visual. Nós temos projetos de cinema e educação. Nós temos uma cadeia produtiva que ela está se formando. Mas para que ela esteja fortalecida, o estado tem um papel primordial nessa intervenção. Porque não adianta apenas o segmento estar se protagonizando, se fortalecendo. Mas as políticas de estado, as políticas de incentivo, elas precisam estar alinhadas para que a gente possa trabalhar a cadeia produtiva. Hoje nós temos diretores, hoje nós temos mortos, hoje nós temos festivais, hoje nós temos escolas que têm projetos de cinema e educação, Hoje nós temos grandes profissionais que já rodam longas, já rodam filmes de cinema nacional e outros estados. Ou seja, a nossa mão de obra, ela já é qualificada. Mas a gente precisa aprimorar. E vocês tiveram apoio do estado, não fez? Não. A gente teve, das edições do festival, a gente teve uma vez financiamento público e foi o ano que deu mais dor de cabeça para o festival ser feito. Nos endividamos, pessoalmente falando, algumas pessoas do festival para poder assumir os compromissos. Ou seja, o ano em que nós tivemos financiamento público foi o ano mais complicado em termos financeiros para o festival, o que é bem contraditório. Você contrata serviço, você contrata palco, você contrata sonorização, você contrata alimentação, você contrata rede hoteleira, você contrata passagens de avião, os convidados. Enfim, você tem uma série de custos envolvidos e que a iniciativa privada precisa receber pelo serviço prestado no prazo combinado. E o ritmo das instituições é diferente do ritmo das empresas. Eles não se batem, esses dois ritmos. Você tem o descompasso entre o ritmo da iniciativa privada e o ritmo das instituições. Então, hoje, a gente não é fechado para o financiamento estatal, ou público, ou por lei, enfim. Mas a gente evita. Porque isso trouxe uma série de problemas para o festival. E hoje, a gente avalia com muito mais cuidado esse tipo de iniciativa. Está chovendo. Está chovendo. Você vai parar aqui porque está chovendo? Está chovendo. Está chovendo. Está chovendo. Está chovendo. For a long, long year Stole many a man's Soul of faith I was round When Jesus Christ Had his moment Of doubt, of pain Me damn sure